Medido que pede que seja, eu desejo a vontade de Deus Que bom que vá, não deixe a fé, a voz é bom, na paz do rio Bom que vá, não deixe a fé, a voz é bom, na paz do rio Bom que vá, não deixe a fé, a voz é bom, na paz do rio Bom que vá, não deixe a fé, a voz é bom, na paz do rio Bom que vá, não deixe a fé, a voz é bom, na paz do rio Bom que vá, não deixe a fé, a voz é bom, na paz do rio Bom que vá, não deixe a fé, a voz é bom, na paz do rio Bom que vá, não deixe a fé, a voz é bom, na paz do rio Bom que vá, não deixe a fé, a voz é bom, na paz do rio Bom que vá, não deixe a fé, a paz do rio Bom que vá, não deixe a fé, a paz do rio Bom que vá, não deixe a fé, a paz do rio Bom que vá, não deixe a fé, a paz do rio Bom que vá, não deixe a fé, a paz do rio Bom que vá, não deixe a fé, a paz do rio Bom que vá, não deixe a fé, a paz do rio Bom que vá, não deixe a fé, a paz do rio Bom que vá, não deixe a fé, a paz do rio Bom que vá, não deixe a fé, a paz do rio Bom que vá, não deixe a fé, a paz do rio Bom que vá, não deixe a fé, a paz do rio Bom que vá, não deixe a fé, a paz do rio Médicã, pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opert-elle pas? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opert-elle pas? Talha, se avocer a oi, meu filho, eu quero dizer, eu quero agradecer você. Porque eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, em francês, francês anti-gen diplomatique, francês anti-gen hipocrite, francês anti-gen prencente turnuren. Mais mouno que nasm ám l soak de la pria, eu aconem que maman prêche a uneori LIOREDORONMеше n'eopert-elle. Eu acho que é problema francês, por isso que eu perdiço em francês. Eu preciso me sentar as nos mãe e o tipo de hoje, para não dizer que um missionário e da missionário invita um filho de mancar o Degas. Se você está em suspecante na mensagem, na textos que você escolheu, você está em responsável para falar com o filho de Altima, para falar com o pastor Altima, com o Evangelista Bonel, porque um missionário e da missionário escolheu, porque para falar que Jesus se remete o pepão, mas, ele tem que o pepão é consciente, ele tem que o pepão é de acordo com o malade. Mão que não precisa de medicamentos, e você não tem o problema de que o pepão é consciente com o malade, ele tem que se remete o malade, ou que se remete o medicamento, ou que se remete o medicamento. e você não tem o que importa. Você sempre repete, nos seminários, um texto sem應 dev para o contexto, sem contexto, nem assim como um pretexto, só quem precisa de medicamentos, mas, e vocês para o evangelho, aqui para viver umредimento. Como todo o agente, todo o agente é o agente E o servido é o texto e o mando é o agente Nós temos que ter a necessidade de fazer o agente E o servido é o versículo na Bíblia e o utiliza ele para isso E isso fazemos que nós precisamos de cuidado Antes de falarmos com você mesmo Nós explicamos que Jeremi Em primeiro lugar, se adressava aos juífes Os filhos de Israel Ou para mais preciso, a gente que saiu na tribo judaio Jé anpil bagay qui passe devan Se a palaven, se a pestwin, se a fomen Men kounier, se esko comprande messaj bon dievou e ba oua Eske l'Eglise a desa? Esko comprande messaj bon dievou e ba oua Na Jeremi chapitro 8 De verset 1er, pou rive na verset 7 Sonje yo mde bay moun fè devan Mde di ou gade chapitro 2 a Eben, lo rive la kaya ou jodi a, w gade chapitro 3 De verset 1er, chapitro 8, rive na verset 7 L'Eternel abbay Israël pou ldi Mè sa karive ou Sonje yo soa mwen te di ke bon dievou pa jom ka lesan pa aveti Pagan yon k fet nan moud lan Pagan yon k pase nou peyi Pagan yon k pasan dan l'Eglise Ke l'Eternel pa t'aveti Se soa nou pa tende Se soa li pa lè nou fè la sou d'orel Se soa nou pa t'pren lo seryeu Mè l'Eternel pa jom puni San ke li pa aveti Amè nè 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 di O l'Eternel pa konè O l'Eternel soa fèm kon sa Non Bon die pa chom puni San ke li pa aveti E sete soksyon ke le Juif ou du mwen le jan de Juda Les enfan de Juda Procevoa Se bon bagay ki di kounye ya L'Eternel te aveti Israël Depi loske l'Eternel nan deze ya Poul di Israël Mè nè 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 kote gen let A mè lè koulè Mè kondisyon pou re ten an tè sa Se obèi Sambarou kom prinsip Se sou tèt sa Sur le monde au Sinaï Dye a donè os enfan d'Israël Lè di komandman Se pa ak moun ki pa kon la parol Ke l'Eternel apale Se pa moun ki pa gen bib nan me L'Eternel apale Se pa moun ki pa konè Se pa moun ki pa pa pantre Nen sinagok ke l'Eternel apale Pi kou problem bon die Se pa moun ki de yon Pi kou problem bon die Se moun ki an dan Ki gen bib nan me La parol nan me Me ki refuze Ok tempere yo A la parol de die Sou an kontro moun ki pa konverti E pou di l'Pigal Pre madame moun Li bagan pil teoloji Pou l'fè avè Me sou an kontro moun Protestante dan l'Eklize E pou di l'Salaf Fè a pa bon Li gen pil moun nan bib lan Pou l'pran Kom exop pou l'dou O Eintel So moun da palon Bi en eme Li di me Salomo Mbakon si misye Salomo liye Odi l'salfe a pa bon Li doué David Odi l'salfe a pa bon Li di Tek yon moun ki te kan doué Moun basé David Sa moun ki malade Sa moun ki kon virus ka pravajel Sa moun ki kon problemen dal Mè pa konssiyan ke l'malade Le verset premier Dans chapitre 8 l'an L'Eternel dit Puisque nou déshonorem Puisque nou insultem Puisque nou balot bagay valeur Puisque nou servi L'ot bagay ki nan l'espas yo L'ot bagay ki nan siel yo Map avilin Mèm kadav nou Ki te an dans simitye Yap deantere yo Epi yap mete yo O granjou Biene me Gen an pil bagay nou balet Plus valet pasé bondye Gon l'ekrive Bagay sa on dap goume pou yo Bagay sa on dap bataye pou yo Yap devan Nou baka fan yavè yo Bagay nou dap bataye pou yo Sepultür Gen moun ki di parantere matè Anterem an lè Gen moun dim Ki di paranterem pou malbouri Mèm tem an lè Mbadi ki kote nan Paswo pa jom konet Alè goun moun ki te kon plas an lè Epi moun yal di Sa vel pasé atap pali Aze gen moun ki di Gen kote sou an tè O moun Li pren plus tè Pou kwa dekopose Li Gen sou an tè rel la Mou bon li vè pa patakel Anterem an lè Pa metem nan pou siye Mèm finalman Lè denel di Israël Moun ki yon an tè rel Nan seke yon Moun yon an tè rel Nan kavo yon Yon va retire yon nan tambou Yon va etale yon Oranjou Imajine yon moun ki te bataye Pou simitye Imajine yon moun ki te bataye Pou kavo Bouch moun ki te trompe Bouch moun ki fè yere Bouch moun ki al di Moun ki ap gounmè pou mozole Bouch moun ki chapé Imajine yon moun ki ap gounmè Ki kote l balantere E gen de lèk kon ri ven an viw Ou ap gounmè pou simitye Ou kon moun ri Yon pa mèm jwen nou Bouch moun pa di amen Bouch moun sa lèk 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 te fachè Yon sor ki dim Mè un peu d'obel etik serviteur Mè sa mab di el pa bezon omel etik Son realite E avanjè la wè Se avanjè la Gen moun ki mèm an tè rel Ou pa an tè rel Se ane passe wè Se ane passe Kote nou rivye nou situasyon Mèm an tè rel Gounmè yon pa di wè nou kòyo Pou yon depose nou tè E bi moun dap gounmè pou simitye Bon, yon pil moun yon pa di metye yon Simitye yon pa di metye yon ek avou Yon te gen kavoui Yon te gen plasoui Yon te gen asuroui E non peyi kote yon te mouria Se peyi asuroui Se peyi kote ke sekurite medjikal Yon se moun ki te ke papye nan me yon Yon te gen asuroui 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 Mwe retiren nan Egypt Mwe liberen Mwe ban nou te Mbe ni nou Mbe te nou kote pou nou servim Nou servi lot bagay Israel Ou malade Paras altima toujou Deixa eu meter meu nome Inmão diz malade Paras altima diz mexe Eu passo a altima Quando eu pigo nel passo Em comem Sou conto Ou mexe Genera Moura me livre De kote Bom dia retire Ou Mesmo se Lotmou lhe Faz bagagem Sof ou mesmo Isso é mais de mais de mais de mais de mais de mais. Isso é mais de mais de mais de mais. Isso é mais de mais de mais. Isso é mais de mais de mais. Comment pouvez-vous vous dire nous sommes sages ? La loi de l'éternel est avec nous. 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 Il y a plusieurs mois de l'éternel est avec nous. O problema espiritual é resolver, a malade física não é problema. É quando um homem peri, qualquer que seja feito no mundo físico, você não pode solucionar. O problema de Israel não é a captividade. Meu Deus, não é a Israel a victória. Meu Deus, não é a Israel já, mas o problema não é que Israel tem o problema de idolatria. Israel tem o problema de Deus. Deus, não é a gente de Deus. Deus, não é a gente de Deus. Então, não é a gente de Deus. Não é a gente de Deus. Você não é a gente de Deus, não é em um grande país, não é um governo de casa. Eu digo que ela está nos pensado, eu pregunto pra o presidente Jojo. Eu digo que ela está nos ataca. Ela está nos passada. Mas eu não sempre. Eu só me apreço. Eu não apreço. E aí, vamos lá, vamos lá. O que você está fazendo isso? Além dos problemas indirer os bairros estão futuramente exatamente. Isso acontece quando os bairros estão semнить. Eu sou entschieden alcançado pela mensagem, eu estou dizendo alcançado pela mensagem. Eu sou um milionário. 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 Eu sou 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 milionário.